A abertura do segundo dia do evento ficou por conta de Gerson Camarote, com a palestra O Reflexo da Lava Jato no Cenário Político e Econômico do Brasil. O jornalista e comentarista político da Globo News falou sobre o atual momento econômico do Brasil e traçou um breve panorama da situação da política brasileira. Dando continuidade às apresentações da manhã, os corretores participaram de um painel de ramos elementares que contou com a mediação de Rogério Abreu Araújo e a participação de Mário Jorge Pereira, da Diretoria Executiva de Negócios Corporativos da Alianz Seguros, Fábio Leme, Vice-Presidente Técnico da HDI Seguros, Jarbas Medeiros, Superintendente de Ramos Elementares na Porto Seguro, João Carlos França de Mendonça, Diretor Técnico de Comércio Online da Sompos Seguros e Edson Toguchi, Superintendente de Produtos de Ramos Diversos e Linhas Financeiras da Tóquio Marine. O mercado de segurador, agora nesse momento de crise, nesse momento de operação lava-jato, o momento em que o mercado se retraiu economicamente, as seguradoras têm um papel fundamental, junto com seus corretores de seguros, de fomentar o desenvolvimento econômico social dentro do país. O corretor de seguros precisa buscar oportunidades, ter criatividade e nesse cenário de dificuldades a gente encontra muitas oportunidades. O corretor de seguros, ele precisa fixar as suas parcerias, ele precisa se capacitar, ele precisa ser referência para o seu cliente, antecipar suas necessidades e é isso que faz o corretor de seguros um profissional muito valioso nesse momento que a gente está passando. Encerrando as apresentações da manhã, os corretores puderam participar de uma série de sorteios com prêmios ofertados pelas seguradoras. Em seguida, todos foram convidados a se deliciar em um almoço no restaurante Pau Brasil, localizado no atual Convention Hotel. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto